O cantor foi trazido para este hospital na região central de Goiânia, depois que começou a sentir fortes dores nos olhos e na cabeça. Os exames apontaram que ele estava com um estágio avançado de glaucoma e teve que ser operado urgentemente. Sentia dor de cabeça, achava que era nas vistas mesmo alguma coisa, a gente achou que era sinusite também, porque o sinus dá dor de cabeça. Eu já tinha marcado a consulta para ele, hoje a gente veio e o doutor Francisco achou melhor fazer cirurgia de urgência, porque estava bem avançado o glaucoma dele. E chegou e já fez, graças a Deus. Segundo a família, Marrone teve glaucoma hereditário, que é quando a doença é passada de geração em geração. Segundo esse médico, o glaucoma é uma das doenças que mais deixa pessoas cegas no Brasil. Nós temos uma pressão intraocular e essa pressão intraocular tem que ser mantida em níveis corretos, adequados. Uma vez que essa pressão intraocular sai daquele alvo, ela pode gerar alterações nos nossos olhos e principalmente na camada de fibras nervosas que compõem esse nervo óptico. Isso pode levar a essa perda visual. Marrone chegou aqui no hospital às três horas da tarde e foi operado nos dois olhos. A cirurgia durou cerca de 50 minutos. Ele chegou a ficar em observação, mas foi liberado e agora segue se recuperando em casa. O médico pediu 15 dias, mas depende muito do organismo dele. O médico falou assim que pode levar até uma semana, porque as vistas ficam embaçadas. Então, um dia após dia vai desembaçando. Então, depende dele, depende do organismo. Em nota, a assessoria da dupla disse que nenhum show será cancelado. Bruno seguirá cumprindo a agenda sozinho. A filha do cantor disse que agora está aliviada, porque a cirurgia foi um sucesso. Na hora a gente fica aguchinhada, aguchinhada, dá um aperto no coração. Só que daí eu cheguei no hospital, ele já estava saindo da cirurgia, já entrou no quarto todo animado, começou a falar com todo mundo, comeu lá, já fez as brincadeiras dele. Vi que ele está ótimo. Agora é esperar o repouso e daqui a pouco ele volta para os palcos.